Hoje é um grande dia, hoje será o dia que eu vou testar meu carro novo Galera, vou pegar a estrada para ir atrás de uma lenda que foi no passado E eu vou testar meu carro novo, vamos ver se ele vai aguentar o pega né galera Essa noite choveu muito, choveu muito, então as estradas aí de terra Não sei, aqui na minha cidade choveu muito, não sei aí na região que eu vou se choveu Mas se choveu vai estar uma barreira e a gente vai ser o teste perfeito para ver se o carro vai aguentar o pega O local que eu vou ir pessoal é um local meio longe, então vou pegar a estrada Vou pegar a estrada de terra, estrada de pedra E vai ser o teste perfeito para a gente ver se esse carro aqui, o carro novo vai aguentar fazer as gravações junto com a gente E aí, o que vocês acham? Você acha que esse carro vai aguentar? Eu acredito que sim hein galera, eu acredito que sim Agora eu vou passar lá e pegar o Hélito, que ele vai junto comigo nessa exploração É um local longe e vamos ver se esse carro vai aguentar Fechou galera? Vai acompanhando que vai ser um vlog bem legal, tenho certeza que você vai gostar Então já vai acompanhando, já desce o dedo no like Se você não for inscrito, convido você a se inscrever aqui no canal E ó, para você que quiser adquirir uma camiseta bonitona dessa do Thiago Furacão Que é a mesma camiseta que eu uso, é só você chamar nesse Instagram que está aparecendo aqui Vai lá, manda uma mensagem para você adquirir sua camiseta, tem a camiseta, tem o livro e tem a caneca E para quem está comprando a camiseta, eu estou mandando autografada Então aproveita, já vai lá e adquira a sua camiseta, fechou? E agora bora pegar a estrada, passar lá primeiro pegar o Hélito e depois pegar a estrada Partiu! Bora fi Bora Vamos ver se eu vou testar o carro, ver se ele vai aguentar o pega Vamos, o bichão aguenta né Aguenta né É a primeira vez que a gente está indo para uma lenda com ele Primeiro teste off-road do bichão Você acha que vai aguentar? Ah velho, entrou umas bocadas meio complicadas aí velho Mas acho que aguenta sim, ele é 4x4 É, que eu falei para o pessoal, qualquer carro que aguenta né cara É então, tomara que ele aguenta velho Quando ele liga o 4x4 ali, aí você testa ele Bora, a caminhoneta tinha bocado que já dava trabalho É então, e você viu que essa noite choveu muito né cara Choveu velho, deve dar uma barreira Então, não sei se na região que vai lá choveu também, mas Bora testar né Partiu, pegar a estrada? Bora, bora lá Tchau 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 Ó, a casa fica lá. E olha aqui, nós estamos no morro, filho. Aguentou, hein, Wely? A bichinha está firme, velho. Aí, ó, já está tendo que ter que põe a bota. Eu estou de tênis, vou ter que põe a bota. Aqui o balde já está feio, velho. Já está feio. Aí, galera, ó. Já vai ser o primeiro teste subindo ali, né? É o primeiro teste subindo aqui, ó. Nós conseguimos descer. Olha o jeito que já ficou os pneus aí, ó. E está barra, hein, cara? Está aguentando, hein, Wely? Está aguentando, velho. Está firme. Está firme. Eu acho que ela vai ser aprovada, hein? Também acho, velho. Hã? Também acho. E olha. Está bem molhada a pele aqui, mas acho que ela sai tranquila. E eu estou... Eu acho que a gente vai aprovar esse carro, hein, galera? E a casa fica lá, ó. É que lá também não tem nem como, né, cara? Nem que... Tem curva de nível ali valendo. É, curva de nível. E depois vamos ver se a gente vai conseguir subir, ó. Ó, morri em casa, né? Rapaz, as pessoas estavam na casinha lá embaixo, ó. É, leve, senhor. Todas as pernas aqui não aguento. Vamos ver agora. Será que ela vai sair de boa, Thiago? Sim, senhor. Vai lá. Morri em casa, tem que subir aqui, ó. Tomara que não grude barro no pneu. Se grudar barro no pneu, a gente fica liso, né? Agora é hora da verdade. Vai subir sem burro. Ah, vai de boa. Ah, vai tranquilo. Vai tranquilo. Aí, ó. É porque não é só barro, ó. Tem um... Coleira, plantação. Então tem esses matinhos que ajudam a grudar o pneu no chão. Ela foi... É, mas tá, não precisa ir lá também. Agora é o tanto que eu vou ter que subir a pé aí. Que viado. Tem que pedir um Uber pra chegar até lá onde ele tá. Desgramado. Olha. Tanto que eu vou ter que andar agora. Ô, tá indo embora, foi embora. Ah, agora ficou bom pra mim. Agora ficou bom mesmo. Testando o carro. Não sei se ele não tá lá gravando. Vai lá, é uma trollagem, deixar o velho pra trás. Ó o pirambeiro aqui, ó, isso aqui. Ah, Thiago. Ah, não, ele tá lá. Achei que ele ia fazer uma trollagem e deixar pra trás. Meio do nada aqui, ó. Já tá lascado. Olha lá a cara dele dando risada. Olha lá. Olha lá. Vai sim, vai. Pode até achar um sinal de civilização aqui nesse cara aqui. Eu já morri desidratado, sem água. Ó. Não tem nada por perto. Tem uma casinha lá, mas eu acho que também ela é abandonada. Só que não tem carregador, não tem nada pra chegar nela. Achei que você ia me deixar pra trás, velho. Tá aprovado, hein. Pô, nem patinou nem nada, velho. Não. De boa. Bora, coisa do dia longo, filho. Bora. Bora. Mais um teste da caminhoneta, hein. A bichinha tá firme. Ó. Tá bom, hein. A ladeira. Parece que ela tá de lado, velho. A bichinha firme. Ela tá superando, tá? Tá superando, velho. Da hora. Eu acho que... Mas tem essa mesmo, hein, Thiago. Eu acho que ela vai dar conta, velho. Eu acho que vai dar conta. Vai ter que dar conta. Top. Bora lá. Olha aí, pessoal. Aí, galera. Encontramos do nada. Tava passando naquela estrada. Vimos essa... Essa igreja. Vai lá, Fale aí, pessoal. Ela tá abandonada. Só que ela tá trancada, né. Mas ela não... Ela não funciona mais. Olha isso. Pichinha louca, hein, mano. E aí, galera. Simbora. E aí, tem algumas construções ali também. Tem. Devia ser algum salão de festa, alguma coisa. Bora aqui. Tava tarde de umas... Uma lenda nova aí. Partiu. É isso aí, pessoal. Outro dia. Oi. Bom dia. Vem falar bom dia pro papai. Galera, o carro tá aprovado. Fez 100%. Até que nós não pegamos muita, muita lameira. Deu uma sujada ali, ó. Levar pra lavar agora. Mas... Não pegamos muito barro. E foi aprovado. Tá aprovado. Galera, esse... Foi o vídeo do... Da primeira... É... Da primeira investigação a gente indo. Exploração. Usando o carro. E tá aprovado. E é isso aí, galera. Acordei agora que o colho tem inchado. Cheguei muito tarde ontem. Porque ontem a gente foi... Pra muito longe. Minha bota tá aqui até tudo suja. E é isso aí. Tá aprovado. E é isso aí, galera. 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 E é isso aí, galera.